salve salve galera salve salve galera montanha dos trincas galera montanha dos trincas vou tá fazendo um vídeo aí é uma dúvida aí que muitos criadores têm aí tá adquirindo a sua ave agora de outro de outro dono né e também é sobre a pergunta de um escrito de santa cruz da serra robertinho então galera é antes eu peço você aí que não é inscrito no canal se tá assistindo alguns vídeos se vai assistir esse vídeo se caiu de paraquedas quando é como a gente fala ou vê através de alguém se inscreva aí deixa sua inscrição aí para ajudar um montanha aí beleza e você que já é inscrito muito obrigado aí pela moral de sempre aí galera galera interage na live também então as pessoas que são em montanha dos trincas falou galera aqui a gente só natural mesmo a gente eu falo que vem na telha entendeu não menosprezo ninguém claro que não é o que eu falo quando eu falo que eu falo que vem na telha que eu faço nas minhas aves entendeu então vamos lá a galera poxa montanha adquirir um trinca ferro do amigo eu acho que ele tá corrido de mão puxa montanha é meu trinca ferro eu acho que eu acho que correu de mim quando eu faço perto da gaiola ele fica chorando fica com tupete é arrepiado cara o que que eu faço às vezes ele tá cantando legal e e fica chorando quando eu passo perto da gaiola ou então às vezes você quer adquirir uma ave de um outro dono pô tava cantando pra caramba lá em casa lá na casa do amigo eu trouxe pra minha casa do nada eu vou trocar a alimentação água na gaiola eu boto a mão na gaiola ele quer bicar minha mão ou então fica chorando que que eu faço cara corri meu trinca ferro mano se eu não correr o seu trinca ferro não cara eu costumo falar o seguinte de atenção a sua ave de atenção sabe é quando você pode adquirir de alguém procura saber sobre as manias do trinca ferro porque tem isso também mania não é só a gente colocar pra cantar água e comida se a gente conhecer as manias do nosso das nossas aves pergunta ele se o cara brincava com ele é faz esse tipo de pergunta porque igual às vezes eu sempre falo cara adquiriu um trinca ferro segundo dono ou de alguém que ele vai chegar na tua casa ele vai pô cantou dois dias direto depois parou cara e agora fica chorando pra ninguém que eu faço mano é normal entendeu trinca ferro tá vindo na casa de outro dono chegar na tua casa cantar dois três dias direto ou até mais ou às vezes menos depois parar o que ele vai ele vai estranhar também o ambiente e ele vai ver que não o dono dele pô aí o que acontece a dica que eu dou pra vocês aí igual eu consegui recuperar um trinca ferro de um amigo aqui cara adquiriu esse trinca ferro ele chegou na tua casa parou de dar uma cantada e tal tá chorando não mexa com ele mano bota comida bota água igual você faz sempre deixa ele sempre no cantinho escolhe um prego pra ele deixa ele no cantinho deixa ele pegar uma confiança no local primeiro no local primeiro e depois em você beleza e outra coisa tu vai deixar ele quietinho mas toda vez que você for trocar uma água uma comida caso ele chore isso serve também para um trinca ferro teu que às vezes está chorando acontece quando o trinca ferro galera é isso aqui é a experiência do montanha aqui que eu faço na mesada que eu vejo aqui quando o seu trinca ferro ele tá preste a aprontar o que acontece é e deira a vida ele quer uma tensão tua entendeu e igual eu falo bota uma tenebra no bico dele entendeu brinca com ele entendeu aí qual candeia né candeia né filhão fica com filho fica com pai fica com pai às vezes ele precisa disso aqui ó não é candeia a ver ele precisa disso aqui a brincar né filhão né filhão né briga com pai isso aí briga com pai às vezes o trinca ferro precisa disso cara entendeu é isso dói tá candeia vamos supor às vezes botou a a a mão na gaiola para trocar uma água ele tá assim brinca com ele conversa e aí fulano bota o nome dele venta não sei conversa cara porque atenção ele vai pegar confiança em vocês de novo se caso ele tá acontecendo com você entendeu outros são de repente você adquiriu ele de igual falei de outro dono espera segurar aqui entendeu tá cansando a mão ou então você adquiriu isso de outro dono tem isso aí galera quando trinca ferro tá querendo afrontar entendeu tu bota a mão na gaiola ele começa a querer voar na tua gaiola não é agressivamente é brincadeira o trinca ferro ele já é agressivo até não revoar dele entendeu conversa bota uma tenebra entendeu é inventa o nome para ele faz um estalar de dedo negão e tal cara de onde você vai ver só como é que você vai ter uma ave boa para caramba isso serve também para você que adquiriu do amigo entendeu só teve um amigo que passou trinca dele mas acho que ele pagou 2 e 700 no trinca ele passou trinca por 800 reais ele adquiriu do amigo ele adquiriu do amigo e acho que foi em Petrópolis eu não sei e o trinca estava matando chegou na casa dele dois três dias quatro dias nada e ele puxando trinca para lá e para cá mostrando o outro eu falei cara deixa trinca descansar deixa ele pegar confiança de novo é no ambiente que ele não tá acostumado com o ambiente entendeu aí o que acontece ele pegou trinca dele e com isso ele passou por um um senhor o senhor teve paciência o trinca tá matando para caramba entendeu então às vezes o trinca precisa de atenção galera quando você vai trocar água dele a comida no trinca tá chorando montanha que que eu faço tá tupetando cara porra deve tá corrido não tá corrido não cara é só uma atenção que ele precisa beleza espero ter ajudado você aí não desfaça da sua leve cara se de repente esteja assim paciência valeu às vezes precisa só de que um carinho entendeu de uma brincadeira é igual tem um amigo aí Wesley também valeu Wesley valeu pela moral aí ele até falou também poxa montanha comecei no trinca ferro ele não é muito manso mas eu comecei a brincar com ele e tal poxa ele já tá amansando mais ainda é tá vindo no meu dedo pegar a tenebra tá brincando comigo tu vai ver só como é que tome vai evoluir valeu espero que a dica do montanha esteja dando bom para vocês aí falou compartilha esse vídeo aí esse like aí é deixa seu like aciona o sininho para receber notificações a vez precisa disso né quando ele tá com o pai tá com o pai vem tá com o pai vem filhão beleza aí eu botei ali uma uma estrusada de pimenta ali né tá destruindo essa tá destruindo ali a ração de pimenta ali né filho às vezes precisa disso aqui galera falou montanha dos trincas passando para fazer mais um vídeo aí para vocês aí falou galera um abraço e ótima temporada todos aí boa sorte para todos aí qualquer coisinha montanha tá por aqui e aí